Fala turma, beleza? Vamos começar aqui rapidinho trazendo um resuminho da semana pra vocês Um pouquinho aqui de cada fala que a gente faz dentro do nosso grupo de mercado, tá? Aqui a gente comenta sobre tudo e aí tem uma troca maravilhosa entre vários alunos aqui As pessoas ficam comentando e falando um com o outro, é muito bom Só isso aqui já paga o curso, valeu? Mas vamos lá trazer um pouquinho aqui que a gente trouxe falando um pouquinho do dia 22 Dia 22 do 3, PCR 3, tá? Era uma call de compra ali, no caso era essa aqui, a ação Todo mundo sabe aí, quem acompanha a gente, que a gente sempre entra no segundo candle de 15 minutos Então a gente tem a formação do primeiro, ele entrou em leilão, por isso esse gap aqui de um pro outro E a nossa comprinha aqui no segundo, tá? Então, a planilha nesse momento tava dando a comprinha aí nesse candle E eu vou plotar ali, deixa eu plotar o alvo aqui pra vocês Pra vocês verem o que que é um alvo de 2% E um stop de 1%, tá galera? Então tá ali, no caso aí, ó, alvinho de 2% Seria essa linha verde aqui em cima A entrada de compra foi aqui E nosso stop de 1% tá aqui embaixo Tá? Então essa é a nossa métrica de entrada em ações 2 pra 1 aí Então galera, tá aí, ó, um gain aí em PCR 3 A gente falou aqui, ó, na 10 e 14 Aqui no caso 10 e 15 já esse candle aí Tá? Então eu vou baixar aqui Eu vou baixar aqui, eu marquei algumas falas Eu botei lá, ó, já foi Era no caso da PCR 3 Aí a galera postando lá os resultados e tal Tá? Vou descer mais um pouquinho aqui pra vocês agora Pra mostrar um pouquinho desse grupo Deixa eu ver alguma coisa aqui que eu marquei pra vocês Tem uma outra ação que a gente fez Que foi no caso o SUSB Deixa eu pegar aqui o dia de SUSB E aí, vocês vão ver Geralmente a galera entrando tudo junto aqui E aproveitando o mesmo movimento, tá? Vamos lá Tá até marcadinho aqui, SUSB, ó Foi essa comprinha aqui Aqui a galera botou nesse dia, ó Aqui pra mim era SUSB, ó Tá? É... Então falando desse dia aqui Comprinha no segundo candle de 15 minutos ali, ó 10 e 15, tá? Então eu vou botar a comprinha aqui pra vocês verem Tá ali, ó Pegou 2% lá em cima, ó E 1% de stop aqui embaixo Não se preocupa muito com esse valor aqui, não É por causa do preço da ação Então isso vai mudando Você tem que entender que o espaço Dessa linha amarela até essa verde aqui em cima Representa 2% do ativo E da amarela até aqui embaixo No caso de uma compra É um stop de 1%, tá? Então aí, ó A gente comprou aqui no segundo candle Foi lá, andou a nosso favor Mais 2% aí nas ações E aí a galera já bota Começa a botar ali embaixo Ó, foto dos ganhos e tudo mais Ó, foto do ganho Isso aí, ó Vamos lá Deixa eu ver se tem mais uma aqui pra vocês Mostrar pra vocês Ah, nesse dia, ó Uma coisa muito legal Nós tivemos a quebra do recorde Um aluno que pegou 6 mil e pouco, ó 6 mil e 439 reais em SUSB, tá galera? Então, ó que maneiro aí É o nosso recorde aqui dos alunos Baixando mais um pouquinho Deixa eu ver o que a gente tem agora Aqui Bem, vamos lá Agora aí, ó É... Deixei até marcado aqui pra vocês Foi um dia que eu entrei comprado no índice, tá? Entrei comprado, ó 10 e 8 no índice Botei lá, ó Entrei comprado A galera foi... Entrou, ó Também, ó Entrei também Tá, vamos lá Agora nem é ação Vou mostrar índice pra vocês aí É... Deixa eu mudar aqui Aí, ó Botei lá Entrei comprado, né? Dei a 10 e 8 aqui, ó Do dia 26 No caso agora índice Vou mostrar aqui pra vocês Tá aqui, ó Dia... Tá lá, ó Dia 26 do 3, 10 e 8, tá? Então Foi uma comprinha aqui no índice Tá ali Stop de 200 pontos aqui embaixo, ó No caso você tá comprando O stop loss tá aqui embaixo O meu alvo tá aqui em cima, ó Demorou 1, 2, 3 minutos E pegou lá nosso alvo, tá vendo? Então galera, aí ó Mais 200 pontos aí no índice Tá? Mostrando operações que Apareceram aqui pra gente E aí depois que eu boto lá Galera, entrei, entrei, entrei Começa, ó Já foi, já foi Game, game, game Fechou, top, game A galera já Fica bastante animada aí Com algumas calzinhas Que eu acabo passando aí pra eles aí Nada mais é do que a estratégia Que a gente já usa, tá? Dentro do Do nosso operacional É tudo parte da estratégia Tanto índice Quanto as ações Descendo aqui Pra mostrar pra vocês E aí a galera Continua trocando Bastante ideia, ó Olha legal Teve um aluno que postou aqui Os resultados da semana, tá? Então desde quando ele começou Do dia 15 do 3 Ele começou a saber Sabesp, CSNA Um dia que não teve IRBR, EMBRE PCA EMBRE de novo SUSB, PCR3, ó Radeli Tá? E ele foi botando o resultado De cada um A dois por cento Menos um Dois por cento Se a gente fizer uma continha rápida Aqui pra vocês, ó Fiz, fiz ordem Fiz ontem os replays Com a planilha 10 e 14, tá? E entrando 10 e 15 Então tá lá, ó Dois menos um Um por cento Três por cento Cinco por cento Sete por cento Seis por cento Oito por cento Voltamos pra seis por cento Tá, galera? Então tá aí, ó Uma semaninha aí Com seis por cento Nas ações Bem legal E continua a troca aí De todo mundo Galera postando o resultado ali, ó O tempo todo Deixa eu baixar aqui Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa pra vocês Ó que troca maravilhosa, hein Todo mundo, imagina Você poder se comunicar com Duzentas e poucas pessoas No mercado o tempo inteiro Trocando ideia Conversando sobre Cada detalhe aí do mercado Coisas que você vê Ver se vale a pena Se alguém já fez Tá? Aí, galera Mostrando pra vocês aí agora Mandei até uma foto da planilha na hora NTCO na venda Trazer aqui, ó NTCO Tá? Todo mundo sabe Vendia no segundo candle ali De De Quinze minutos Então a gente tem aqui O primeiro candle de quinze minutos, ó Primeiro candle de quinze minutos Dia vinte e nove do três Entrando na venda No segundo candle aqui Alvo de dois por cento Olha lá, ó Pegou o nosso alvo aqui Tá? E a gente saiu da operação Com ganho Operamos vendido aqui no caso, tá? Stopzinho de um por cento Nem andou nada Não andou nada contra a gente O stop de um por cento Estaria nessa região aqui E tá lá Tá, galera? É Mais uma operaçãozinha aí Pra Pra nossa conta Então Tá aí mais dois por cento Numa ação Só seguindo a nossa planilha, tá? A nossa planilha Que tava aqui na hora E aí logo depois A galera já manda Vendido, vendido E tal É Vou trazer aqui pra vocês A hora que o mercado pegou Demorou um pouquinho ali pra pegar Mas a ação é assim mesmo Um pouco mais lento Mas É o que Nos dá mais dinheiro A pessoa botando ali O exemplo do dia dele O resumo Índice, dólar E ação Tá? Tá lá, ó Pega, rapaz Pegou, tá lá Ganho NTCO Todo mundo ganho Ganho E aí de novo Mais um aluno, ó Três mil e pouco Tá? De novo O mesmo aluno Batendo o recorde dele Seis mil novecentos e oitenta e dois reais Numa ação Tá, galera? Valeu